Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre os benefícios da alienação judicial eletrônica. Veja também, Poder Judiciário promove capacitação para pessoas que pretendem adotar. Depoimento especial de crianças e adolescentes é tema de curso na ESMEC e TJCE e Associação de Magistrados realizam ações de prevenção ao suicídio. A adoção é irrevogável, ou seja, quando a pessoa decide ser pai ou mãe de alguém, não pode desistir. Por isso, todo pretendente passa por uma série de etapas até concretizar esse desejo. Uma delas é um curso psicossocial e jurídico. Aqui no Ceará, o treinamento obrigatório é promovido pela SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Adalberto e Vander Lúcia são casados há nove anos e sempre sonharam em ter um filho. Após as tentativas de uma gravidez natural não darem certo, o casal optou pela adoção. Moradores de Acarap, eles vieram até Fortaleza para participar da capacitação obrigatória aos pretendentes à adoção e tiveram a certeza de que estão no caminho certo. Quero muito ser mãe, eu tenho muito amor para dar e existem crianças que não têm esse amor. Então eu queria unir as duas coisas. Foi muito claro para a gente, é irreversível. Adotou, pronto. Seu sobrenome, tudo vai junto com você e é para sempre. O amor sempre será um laço mais forte que o sangue. Eu e minha esposa temos muito amor para dar e acredito que na mesma medida temos para receber. E a gente aposta na adoção como possível, que a gente se realize como casal, com esse desejo forte que temos de ser pai e mãe. Filha adotiva, Ana Maria sempre quis retribuir o amor que recebeu do pai. Começou a partir do meu pai, que ele me adotou, adotou com quatro meninas. Então eu tinha muita vontade de adotar uma criança independente de poder ter filho ou não futuramente. Casada há 14 anos, a funcionária pública e o marido vieram de Horizonte para fazer o curso e tiraram muitas dúvidas sobre todo o processo de adoção. Tinha muita coisa que a gente não sabia. Já estava um pouquinho preparado, mas depois desse curso aí com certeza vai estar mais capacitado, né? Porque não era o que a gente pensava em ter uma criança. Isso era só dar carinho, amor, mas é muito mais do que isso. O curso também capacitou pretendentes que vieram de Aquirais, Caridade, Horizonte, Itaitinga, Itapipoca, Maracanau, Pacatuba, Paraipaba, Quixadá e Varze Alegre. Ao todo, foram 14 casais, além de quatro pessoas que optaram pela adoção unilateral. O treinamento ainda contemplou servidores do Poder Judiciário responsáveis por operar o CNA, Cadastro Nacional de Adoção. Quanto aos servidores, foi repassado principalmente o gerenciamento do Cadastro Nacional de Adoção em cada comarca, tendo em vista que o Cadastro Nacional de Adoção, apesar de ser nacional, mas ele deve ser gerenciado por cada comarca individualmente. Foi determinado cada juiz gerenciar o seu cadastro nomeando um servidor através de uma portaria para que ele se responsabilize pela gerência dos dados, pelos cadastros das crianças disponibilizados para a adoção naquela comarca e também o cadastro dos pretendentes à adoção, a vinculação e, enfim, o gerenciamento dos dados no cadastro. Já os aspectos legais da adoção foram esclarecidos pelo promotor de justiça, Dairton Oliveira. Principalmente aquilo de toda a documentação que eles precisam apresentar, para eles saberem porquê dessa documentação, o porquê da certidão criminal, o porquê da certidão civil e, principalmente, o que a gente espera deles. Toda essa preparação, as fases da adoção tardia e, assim como também os direitos que eles têm, que eles precisam também se fazer exigir para que as adoções possam acontecer. A capacitação ocorreu no dia 21 de setembro e foi realizada pela SEJAE em parceria com o Ministério Público Estadual e grupos de apoio à adoção. Ainda este ano, pretendentes de Tauá e Barbalha serão contemplados com o curso. A ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, promoveu capacitação em depoimento especial de crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. A juíza Cate Brown, coordenadora da Infância e Juventude no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, conduziu o treinamento ao lado da psicóloga Rosa Pires e da assistente social Doeme Igneis Senne, coordenadora de apoio às articulações interinstitucionais. Elas trataram da lei que normatiza e organiza o sistema de garantia dos direitos dos jovens vítimas ou testemunhas de violência, como ser assistido por profissional capacitado e ser ouvido durante a escuta especializada e depoimento especial. A magistrada salientou que cada instituição tem um papel importante nesse trabalho para minimizar os traumas da criança e do adolescente. Disse que desde 2013, quando o Mato Grosso do Sul começou a trabalhar o tema, 254 profissionais, entre psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e analistas judiciários, foram capacitados. Atualmente, todos os municípios do Estado têm equipes preparadas e a avaliação é positiva. O mais importante que nós observamos é que diminuiu a reivitimização das crianças. Então, elas são recebidas no Poder Judiciário, no ambiente acolhedor, têm um tratamento mais humanizado e isso diminui muito o trauma que elas têm por ter que repetir essa experiência dolorosa. Então, nós temos uma pesquisa de satisfação que nós fazemos após cada depoimento e praticamente 100% das crianças e adolescentes que são ouvidas dizem que se sentem melhor depois que foram ouvidas desse modo. A juíza Ilna Castro, titular da 12ª Vara Criminal de Fortaleza, que é especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, ressaltou a importância da capacitação. É importante porque cada profissional vai saber como lidar com cada caso. Existem assistentes sociais e psicólogas que a vítima, ao chegar no foro, elas vão ser acolhidas. Eu tenho aquele maior cuidado em indeferir perguntas inadequadas feitas pelo promotor, mesmo o defensor do réu. A psicóloga Rochelle Trigueiro, que atua na 12ª Vara Criminal, acrescentou que a unidade conta com salas próprias para o acolhimento das vítimas. Nós temos uma sala específica de acolhimento tanto para crianças como para os responsáveis por essas crianças e adolescentes e temos também as salas de atendimento. Então, a gente está numa onda de tentar como é que a gente pode melhorar. Isso vai desde um ambiente mais acolhedor até mesmo, e principalmente, a preparação desse profissional. Então, por isso, a capacitação é fundamental. Segundo a desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, titular da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Ceará, é essencial promover a troca de experiências com profissionais de outros estados. O Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, avançaram nessa questão. É Pernambuco. Na verdade, são justiças que se anteciparam à lei. Elas já vinham desenvolvendo esse trabalho. Para a gente e para quem ainda não determinava o depoimento especial com pessoas especializadas, que é o que a gente fala, então é extremamente importante. O treinamento, realizado no dia 21 de setembro, foi promovido pela ESMEC em parceria com a Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJCE e a 12ª Vara Criminal de Fortaleza. Ao todo, 100 profissionais foram capacitados. Além de magistrados e servidores da capital e do interior do Ceará, estiveram presentes promotores de justiça, defensores públicos, delegados, policiais civis e militares. A capacitação é muito importante para que a gente possa oferecer um melhor atendimento para essa criança e adolescente vítima ou testemunha de crime. Quanto melhor o profissional é habilitado, melhor essa criança vai ser atendida pela rede de proteção, evitando-se assim uma revitimização dessa criança ou adolescente vítima de crime. O TJCE disponibilizou o aplicativo que permite consultar processos pelo celular. Veja como funciona. Primeiro, acesse a loja de aplicativos do seu celular ou tablet. Play Store para Android e Apple Store para iOS. Depois, pesquise por Consulta Processual TJCE. O aplicativo é gratuito. Clique em Baixar e pronto. Na página inicial, você pode escolher como pesquisar o processo. Se tiver o número, é só digitar e apertar em Consultar. Outra opção é inserir o nome da parte. Basta preencher esse espaço. Se não houver segredo de justiça, é possível verificar todos os detalhes. Data de protocolo, data de distribuição, localização, classe, assunto principal, situação e sistema, além das partes envolvidas. Também é possível consultar todas as movimentações da ação. A iniciativa faz parte de ação estratégica desenvolvida pelas secretarias judiciárias e de tecnologia da informação do tribunal. A ideia é, em breve, disponibilizar também a emissão e o requerimento de certidões. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco mostramos as ações de prevenção ao suicídio promovidas pelo TJCE. O Tribunal de Justiça do Ceará promoveu, em parceria com a Associação Cearense de Magistrados, uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha mundial de prevenção ao suicídio. A programação envolveu colaboradores do Poder Judiciário e estudantes de escolas públicas de Fortaleza. Os números apresentados pelo psicólogo José Carlos Xavier são alarmantes. Todos os dias, 32 pessoas são vítimas de suicídio no Brasil. No mundo, são 800 mil mortes registradas por ano. Depressão, dependência química e situações momentâneas que despertam forte carga emocional estão entre as causas que levam a pessoa a tirar a própria vida. Por isso, o especialista conversou com 200 alunos de escolas públicas de Fortaleza e servidores do Poder Judiciário sobre como lidar com frustrações. Ele explicou que desde o nascimento o ser humano passa por decepções e é necessário aprender a vivenciar essas situações de outra forma para chegar a um objetivo. De um tempo para cá, nós não temos mais esse aprendizado de como se lidar com essa frustração. Se a gente entrar num outro ponto de vista, num outro viés, isso pode nos fortalecer. Ou seja, isso pode nos dar resiliência para que possamos encarar a nossa realidade e estarmos mais fortes, mais em poderamento para poder lidar com as nossas angústias e chegar no nosso objetivo. A palestra, realizada no dia 19, encerrou a campanha Setembro Amarelo, promovida pelo TJCE em parceria com a Associação Cearense de Magistrados. Nós tivemos essa iniciativa considerando a estatística e, para mim, ao meu sentir, nós somos um grande hospital social e esse acolhimento é importante, porque quando o jurisdicionado, o senhor ou a senhora de qualquer idade, aqui vem, ele vem em busca, no mínimo, de uma palavra amiga. E, para nós, magistrados, promotores, defensores, servidores, nós estamos aqui para servir. O tribunal foi muito feliz, a associação apoiou plenamente, apoiará qualquer iniciativa nesse sentido, de conversar com a sociedade sobre o mal, que é o suicídio, depois, que é o final, talvez, de uma depressão aguda, que as pessoas, às vezes, têm ainda um certo preconceito de tratar, um certo tabu de falar. E nós estamos discutindo isso de uma forma muito transparente, à luz do dia, no Tribunal de Justiça, no Fórum Cláudio da Vilaca, que a magistratura sempre estará presente nesses momentos. Alex Viana, diretor da Escola de Tempo Integral José Carvalho, ressaltou a importância da iniciativa do Poder Judiciário. É imprescindível que a gente tenha ações dessa natureza, até porque nós vivemos hoje em uma sociedade doente. Parece até meio clichê, mas é o que nós observamos hoje. As pessoas muito preocupadas em dar conta das demandas do dia a dia, para se manterem, e aí deixando muito de lado as relações, o que realmente é importante, enquanto existência humana. As ações da campanha Setembro Amarelo começaram no dia 13, no Fórum Clóvis Bevilacqua, com palestra da psicóloga Sibeli Gadelha. Ela conversou com 100 alunos da Escola Municipal Professora Terezinha Ferreira Parente, sobre o tema Dito por Não Dito, quebrando paradigmas, o encontro em prol da valorização à vida. A especialista ressaltou que é necessário mostrar aos adolescentes que eles podem e devem conversar sobre o que sentem. Durante muito tempo esse assunto foi considerado um tabu, e muitas pessoas, elas iam acreditando que sofrer é coisa de gente fraca, que chorar é coisa de gente fraca, que problema de adolescente é besteira. E esses adolescentes, eles estão construindo a personalidade deles, é o vir a ser, é o nosso futuro. Então nós precisamos sim conversar com eles e mostrar que eles precisam se abrir, que eles precisam mostrar o que eles sentem, e ter uma melhor relação com a família, com os amigos. Já no dia 14 de setembro, a ação ocorreu no TJCE. 200 alunos de três escolas da Rede Municipal de Ensino assistiram a palestra Prevenção e Estratégia de Ação em Crise Suicida, proferida pelo major Edi Paixão, comandante da primeira sessão de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros. A gente precisa falar com as pessoas para empoderá-las, para fazê-las mais fortes, para entender as aflições, os sofrimentos, as dificuldades da vida. Eu costumo dizer que a ignorância é mãe da maldade. Então quando eu tenho educação, quando eu tenho conhecimento, aí eu me torno mais forte. A estudante Maria Clara Savala gostou da experiência. Nem tanto a gente fala sobre isso, explica. Então é uma coisa assim que ainda tem muito tabu em cima. Então eu acho isso perfeito e acho que deveriam acontecer mais vezes. A servidora Carmen Prado elogiou a campanha de prevenção ao suicídio. O tribunal é parte da sociedade, não é? Então ele tem a obrigação e deve participar de todos os atos sociais, todas as necessidades sociais. E essa agora é uma necessidade. A programação também contou com apresentações do coral do Poder Judiciário e dos alunos das escolas participantes. O Poder Judiciário também promoveu ações educativas para celebrar o Dia Nacional do Trânsito, comemorado em 25 de setembro. A programação começou com palestras sobre educação no trânsito. Samuel Salles Cordeiro, educador do DETRAN, conversou com os colaboradores do Poder Judiciário e falou sobre o reflexo das escolhas do dia a dia no comportamento de motoristas e pedestres. Ele alertou para os riscos do uso do celular, que aumenta em 400% a possibilidade de acidente. Falou ainda sobre as consequências do excesso de velocidade, que diminui o campo visual e minimiza as chances de prever perigos. Destacou os efeitos do álcool no organismo, como reflexos mais lentos. Também foram exibidos vários vídeos educativos, com o objetivo de chamar a atenção para a importância das escolhas corretas e a criação de hábitos que colaborem para um trânsito mais seguro. Temos realizado essa palestra de forma itinerante e constante, não só aqui em Fortaleza, mas na região metropolitana e todo o estado. E não somente eu, mas há uma equipe maior também, que tem se desdobrado e tentado realizar essa palestra com o mesmo objetivo. Nelitane Lopes disse que aprendeu muito com a palestra. Muito do que ele falou aqui é realmente, é totalmente verdadeira, desde o momento que a gente acorda, com a escolha de tudo que a gente faz. Os vídeos também, para mim, nossa, eu fiquei até emocionada com os vídeos. E olha, meu celular vai ficar bem guardadinho, quando eu estiver na direção a partir de hoje, com certeza. Já no hall do primeiro andar do Palácio da Justiça, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SESC e SENATE, ofereceram teste de glicemia, aferição de pressão arterial e massoterapia. Houve ainda entrega de camisas e kits de higiene. A programação ocorreu no dia 19 de setembro e foi uma iniciativa da Sessão de Transporte e da Coordenadoria de Educação Corporativa do TJCE. Ampliar o conhecimento em si, certo, com os condutores do Tribunal de Justiça e promover cada vez mais para as autoridades e para os demais servidores essa importância do trânsito. Os colaboradores que atuam como motoristas profissionais elogiaram a programação. Eu quero que todo mundo siga a lei de trânsito, que a gente dirija para si e para o próximo. Interessante para o nosso dia a dia e que venha sempre o Tribunal bote mais palestras para a gente aprender cada dia mais. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco traz entrevistas sobre alienação judicial eletrônica. Até já! O Tribunal de Justiça do Ceará habilitou profissionais para a realização da alienação judicial eletrônica prevista pelo atual Código de Processo Civil. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o superintendente da área judiciária do TJCE, Nielston Aragão. Seja bem-vindo. Como vai, Pamela? Doutor Nielston, em que momento o leilão judicial ocorre? Bem, o leilão judicial é um ato do processo. Então, o processo se desenvolve em várias etapas. A primeira etapa é desenvolvida para o fim de reconhecer o direito da parte. Tendo o direito reconhecido em uma sentença, passa-se para a fase de execução. Nessa fase de execução é dado um prazo para o executado cumprir voluntariamente. Se não houver o cumprimento, começam os atos de execução forçada. Entre esses atos está o leilão judicial, que é uma forma de penhorar um bem do devedor, pegar um bem dele. Como a obrigação é de pagar uma quantia, ele não quer o bem, esse bem tem que ser vendido para se apurar o dinheiro e só então satisfazer a obrigação. Então, é um dos últimos atos e é um momento em que efetivamente se vê realizado o direito que a parte procurava. E qual a diferença do leilão extrajudicial para o judicial e também do leilão presencial para o eletrônico? Em primeiro lugar, nós temos leilões que são feitos fora do poder judiciário. A gente tem leilões de bancos, de financeiras, de seguradoras, que seguem uma sistemática muito parecida, mas que o bem não é oriundo de um processo judicial. O leilão judicial é uma etapa do processo, então aquele bem é tirado do patrimônio do devedor dentro do processo judicial. Algumas pessoas têm receio de adquirir bens em leilões judiciais, haveria aí uma espécie de predileção pelo leilão extrajudicial, com receio de que o fato de o bem estar litigioso poderia, de alguma forma, atrapalhar a aquisição. Quando, na verdade, existe um momento no processo que a perfectibilização do ato, com a assinatura do termo de arrematação, em que o arrematante, aquele que vem adquirir o bem no leilão, ele fica absolutamente seguro, excepcionalíssima a revisão dessa aquisição. Então, é uma via tão, ou em algumas situações, até melhor do que o leilão extrajudicial. Vale muito a pena investir no leilão judicial. E o presencial para o eletrônico, o presencial exige o deslocamento, tem um tempo determinado muito curto, e o leilão eletrônico, como ele ocorre pela internet, por meio de um aplicativo da empresa leiloeira, então nós teríamos aí uma possibilidade, em primeiro lugar, de participação mais ampla, e também o leilão se desenvolve por um período maior, definido pelo juiz, juntamente com o leiloeiro, em que aquele bem vai estar disponível. Você pode apresentar um lance pelo celular, pelo computador, aquilo em tempo real é colocado na disputa, e você pode acompanhar e ficar superando aquele lance durante o período de abertura. Só destacando que nós temos realizações de leilões mistos, em que ele começa, é eletrônico, mas quando está naquela data final, ele se realiza presencialmente, e da mesma forma, quem está na sala do leilão pode apresentar, e aquilo é jogado na internet, no site, e a disputa ocorre simultaneamente. Quantos leiloeiros e corretores públicos foram habilitados? E como se deu a seleção? O Código de Processo Civil regulou a matéria, de maneira bem geral. O CNJ elaborou uma resolução, trazendo diretrizes um pouco mais precisas. O próprio TJCE também editou a sua resolução, tratando ainda de especificidades mais peculiares da nossa situação. E aí, a partir daí, foi publicado um edital, e do edital começaram as empresas a apresentar o seu pedido de habilitação. Esse processo, para garantir a segurança, ele é muito rígido, muito minucioso, com preenchimento de todos os requisitos que estão dispostos na lei, nas resoluções, e aquelas empresas que atenderam a todos os requisitos foram habilitadas. Nós temos, nesse momento, dois leiloeiros já com os termos assinados, temos, salvo engano, três corretores, mas temos diversos outros em processo de habilitação. Quais as responsabilidades desses profissionais? Como um ato judicial, primeiro o juiz vai determinar o leilão. Existem outras formas de satisfação do bem dentro do processo de execução, como o bloqueio de dinheiro em conta, por meio do Bacenjude, a adjudicação de bens. Então, o juiz vai definir o leilão judicial, definir alguns critérios de publicidade, escolher o leiloeiro, que há uma rotatividade entre esses leiloeiros credenciados, definir o valor mínimo de arrematação do bem, forma de pagamento, se o pagamento for parcelado, e então passa para o leiloeiro. A parte burocrática do processo operacional é toda realizada pelo leiloeiro, desde a elaboração do edital, publicação do edital conforme definido pelo juiz, apresentação dos bens para parte, realização do leilão, recolhimento dos valores e disponibilização desses valores para o juiz. E quem pode dar lances? A regra é que qualquer pessoa que esteja na livre administração dos seus bens pode oferecer lance. Mas por uma questão de segurança, de garantir a idoneidade do processo, ficam proibidos de participar do leilão. Os curadores em relação aos curatelados, tutores dos tutelados, os mandatários, e também toda uma leva de servidores públicos, os juízes, o Ministério Público, os servidores públicos, com algumas restrições pontuais à área de sua atuação, e os advogados das próprias partes. Então, isso é uma blindagem, uma dentre tantas blindagens para garantir a moralidade e a segurança do procedimento. O leilão judicial eletrônico é seguro? E como se dá a fiscalização? É muito seguro, ele é tão efetivo quanto seguro. Esse processo que eu falei de habilitação das empresas tem como um dos pontos principais de averiguação a segurança do leilão, Então, evitar que, de alguma forma, o sistema utilizado dê preferência a uma parte, ou a utilização daqueles robôs, aqueles programas que fazem lances em últimos minutos. Então, tudo isso é previsto na legislação, na resolução do CNJ, e existem ferramentas para evitar. Então, por exemplo, se você dá um lance no último segundo, alguns centavos, o limite de lance a mais, o sistema dá um prazo extra para que aquele lance possa ser superado. Além disso, encerrado o leilão, toda aquela movimentação que ocorreu nele é passível de ser extraído um relatório dela. Com quais foram os lances, quem foram os participantes do leilão. Então, o juiz, que é o gestor do processo, ele pode requerer isso ao leiloeiro e fazer uma avaliação. É plenamente auditável. O senhor acredita que a alienação judicial eletrônica vai dar mais celeridade aos processos de execução? Acredito que sim. Além da celeridade, ele traz uma série de outros benefícios. Ele é bom para todo mundo, porque quando o leilão é eficaz, ele beneficia o judiciário, porque entrega a prestação jurisdicional pretendida, que é a efetivação da decisão, o credor, porque ele vai receber o valor que pretendia, o devedor, porque vai ter o seu bem arrematado pelo maior valor possível, e até mesmo o leiloeiro, porque vai ter a remuneração pelo seu trabalho, que é uma comissão pelo trabalho de 5%, que não é pago pela parte nem pelo Poder Judiciário, daí não há ônus para o Poder Judiciário, essa atividade. Quem arremata já tem incluído no preço da arrematação esse 5%, que é em regra 5%, da comissão do leiloeiro. Eu conversei com o Nilton Aragão, superintendente da área judiciária do TJCE, sobre alienação judicial eletrônica. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade de discutir esse tema tão interessante. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri